Olha, um assunto que repercutiu muito durante toda essa semana, após uma declaração do próprio governador Wellington Dias, de que, diante do crescimento de internações, de casos de infecção por coronavírus, inclusive de mortes, passaria-se a adotar medidas mais restritivas para combater ou para minimizar essa transmissibilidade do coronavírus aqui no estado do Piauí. E ontem saiu o decreto com as medidas que estão previstas para serem adotadas a partir de amanhã, entre elas, a proibição de consumo de bebida alcoólica. Mas há alguns detalhes nesse decreto que precisam ser destacados, como, por exemplo, o que se fala aí, o que fica vedado a partir das 24 horas do dia 23 de outubro até as 24 horas do dia 25. Olha aí, consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, consumo de bebidas alcoólicas no entorno de estabelecimentos privados, como bares e restaurantes, dentre outros, ficando ressalvado o consumo de bebidas alcoólicas apenas para os clientes devidamente sentados em cadeiras e acomodados. Esse ponto, certamente, foi um dos pontos mais polêmicos, inclusive houve ontem uma manifestação de produtores de eventos, pessoas que trabalham com sonorização e outros, porque dizendo que teriam prejuízo em função dessa restrição das bebidas alcoólicas que, assim, impediria de se ter festas em casas de eventos e, consequentemente, essas pessoas não teriam renda. Mas o Jornal do Piauí ouviu, agora, a partir dessa definição que está em decreto, proibindo o consumo apenas em locais públicos, o Jornal do Piauí ouviu um representante da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, para saber do impacto que essa medida vai trazer à categoria. Vamos ouvir. Nossa associação se sente contemplada com o decreto publicado ontem à noite, no final da noite. Venho aqui agradecer a todos que fizeram essa corrente do mundo associativismo, que colaboraram para com que o governador e sua equipe tomassem essa decisão, acho que nesse momento, mais acertada. Com essa decisão, permitindo a venda e o consumo de bebida alcoólica dentro dos restaurantes de empresários responsáveis, continuamos, sim, preservando vidas, empregos e empresas, que é o que interessa nesse momento. Bom, vamos tratar desse e outros assuntos a partir de agora com o secretário de governo, Osmar Júnior, que participa dessa transmissão conosco. agradecer a sua participação aqui, secretário. Como foi dito, houve uma delimitação, digamos assim, dentro do decreto que vai permitir a comercialização de bebida alcoólica. O que que, de fato, vai ser proibido quando se fala o consumo em locais públicos? A venda pode? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Satisfação poder falar com vocês aqui, com todo o Piauí, sobretudo, sobre tema tão relevante, que é esse que trata desta pandemia e da sua manifestação, que é a COVID. Primeiro, é importante registrar que o Brasil, os estados brasileiros, e aqui no caso do Piauí, associado às prefeituras, associado às instituições, Tribunal de Justiça, Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, sobretudo com apoio da população, mas foi possível enfrentar essa primeira onda da COVID e podemos dizer, saímos, não vou dizer, vitoriosos, porque não se pode falar em vitória, nós tivemos mais de duas mil pessoas que infelizmente perderam suas vidas, mas podemos dizer que fomos capazes de conter aquela onda avassaladora que se apresentava lá a partir do mês de março desse ano. No entanto, nós não conseguimos ainda uma vitória plena que só será conquistada no momento em que tivermos uma vacina. Por isso, os cuidados, eles devem continuar. E nas últimas duas semanas, foi dado um alerta. O governador Wellington Dias, sempre acompanhando de perto essa questão, alertado pelo secretário de Saúde, doutor Florentino Neto, e sobretudo pelos membros do comitê técnico que assessora o governo do Estado no enfrentamento da COVID, o governador foi alertado de que poderíamos ter aqui uma segunda onda. Logo, antes mesmo de terminar a primeira, tanto é que há 15 dias atrás nós chegamos a ter apenas 152 leitos de UTI ocupados por doentes com COVID. Ontem, tinham 194 leitos ocupados, portanto, um crescimento substancial nos últimos 15 dias. Diante desse fato, o governador, ouvindo o COI, resolveu tomar algumas medidas. Duas delas são mais importantes. A primeira é enfrentar o problema das aglomerações, que é o principal fator de transmissão. E essas aglomerações estão ocorrendo em número considerável em festas que são feitas nas ruas, que são feitas em grandes shows, e também as aglomerações e também as aglomerações que são feitas nas calçadas, nas portas dos estabelecimentos comerciais. Por isso, o decreto estabelece que é proibido o consumo de bebida alcoólica em espaço público e chama atenção especialmente para o entorno de bares, restaurantes, dos ambientes de festa. é exatamente ali onde não tem nenhum tipo de controle que possa evitar um grau de transmissão mais elevado. Tanto o decreto, ele proíbe o consumo em locais públicos, em locais onde não existe a possibilidade do controle estabelecido nos protocolos. Os restaurantes, os bares, os bufês que atuam dentro da norma, dentro do protocolo, poderão continuar trabalhando normalmente. O decreto atinge quem está fugindo da regra, quem não está respeitando os protocolos. Os que estão respeitando continuarão trabalhando normalmente. A segunda frente que está no decreto diz respeito à questão eleitoral. Há uma preocupação justa de muita gente com as concentrações próprias de uma campanha eleitoral. Aí, não se dá a acusar ninguém. É chamar a atenção o seguinte, que campanha eleitoral, nós estamos acostumados, e eu já fiz dezenas, participei de dezenas de campanha, são feitas com muita gente, com movimentação. ocorre que na pandemia não é possível ocorrer como era antes. Nós temos que respeitar as limitações impostas por essa doença. E, sendo o processo eleitoral atividade regulada por lei federal e tendo uma justiça federal especializada que é a justiça eleitoral, o governo do Estado e o seu governador já comem essa providência hoje, encaminhou para o Tribunal Regional Eleitoral, com uma resolução do COE, onde ele faz constatações desse crescimento e onde ele aponta, indica algumas providências que poderiam ser tomadas no sentido de conter o crescimento do nível de contaminação. Mas chamamos a atenção que no campo eleitoral a competência para decidir está nas mãos da justiça eleitoral. Piauí todo confia na justiça eleitoral, confia no Tribunal Regional Eleitoral, nos seus meios, especialmente no seu presidente, no desembargador James, no corredor, no desembargador Ivan, com certeza eles já estão tomando providências e as posições do COE subsidiarão eventuais providências que sejam determinadas daqui para frente. secretário, o cérebro do decreto está exatamente nessas duas questões. Secretário, nós temos também citados no decreto alguns pontos relacionados à fiscalização de trânsito e o uso da polícia também para garantir o cumprimento de algumas medidas sanitárias, como por exemplo a exigência da máscara que muitas pessoas já estão negligenciando. Como é que isso passa a ser tratado a partir da expedição do decreto? Ora, o decreto estabelece para os órgãos de fiscalização uma atenção maior nesse momento, especialmente para o consumo de bebida em locais públicos. A gente vê muito isso. Então, a polícia, a vigilância sanitária que aí envolve a vigilância sanitária do Estado, dos municípios, apoiadas pelas polícias civil e militar, mas também pedindo o apoio das polícias federais também no sentido de coibir esse consumo em vias públicas, em espaço público, esse consumo feito nas calçadas, essas aglomerações que ferem os protocolos estabelecidos e que devem ser respeitados. Então, terá uma ação especial. Uma ação muito forte também, foi convocado o DETRAN, através do governador, para que a área do trânsito se tenha uma atenção grande também. Por isso é que nós convocamos a sociedade a continuar atenta. A máscara é hoje, mais do que uma obrigação, é um instrumento de defesa. É um instrumento de defesa pessoal, porque reduz as possibilidades do contágio, e é um instrumento de defesa social, porque gera a condição de reduzir no meio social a expansão da contaminação pelo novo coronavírus. Tanto, a ação de fiscalização, ela vai ser reforçada nesse período. Esse decreto também faz menção a uma intensificação da testagem por meio do busca ativa. A população pode ser visitada em casa por equipes de saúde? Gostaria que o senhor explicasse. Olha, esse é um programa que o governador Wellington Dias considera mais importante na política de prevenção. Ele foi desenvolvido a partir da equipe técnica científica do Consórcio Nordeste, mas o Piauí abraçou isso com muita força. Busca ativa é você manter permanentemente o sistema de testagem visitando as pessoas em seu local de trabalho, em seu local de moradia, fazendo controle nos acessos do Estado e das cidades e com isso ao identificar a pessoa contaminada que possa ser tomadas providências que evitem que essa pessoa possa contaminar outros. Esse é um programa muito importante e o decreto chama atenção para o revigoramento dele exatamente porque a pandemia infelizmente ainda não está superada. Tá certo. Nós queremos agradecer ao secretário de governo Osmar Júnior pelos esclarecimentos que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço a oportunidade.